Se você quer diversão, vem com a gente. Dá só uma espiadinha no que vem por aí. Neste domingo, duas da tarde. A história do garotinho que viralizou na internet, vendendo um quadro para ajudar sua família. Na estreia do Grupo do Faro. Do Guinness Book, direto para o nosso programa. Você vai conhecer a mulher mais elástica do mundo. E a pista vai ferver. Atendendo a pedidos, tem a volta do Dança Gatinho. Com uma homenagem a J-Lo e Shakira. Com a participação de Antônia Fontenelle. Grandes atrações. Hora do Faro, no novo domingo da Record TV.